Música Começando mais um programa Conexão Política e hoje eu tenho aqui ao meu lado o vereador de Sapiranga pelo PDT Valmir Pegoraro. Muito obrigado pela tua presença. Seja sempre bem-vindo aqui no nosso programa. Estreando aqui na Vale TV, né? Com certeza. Primeiro quero cumprimentar os nossos ouvintes, né? Quero te agradecer também, Tobias, pela oportunidade, pelo convite de estar aqui, né? Estreando pela primeira vez no programa e quem sabe trazer alguma coisa aí de informação para os nossos... A Vale TV que também compreende o hall de cidades onde a Vale TV tem a sua programação no canal 14 da NET. E a gente sabe que essa conversa com a população de lá é bastante próxima, especialmente contigo, que tem uma proximidade bem grande com a comunidade. Conta um pouco para a gente como é que está a tua atuação política lá, quais são as tuas visões, os panoramas que estão acontecendo, o que é bastante relevante no município. Olha, Tobias, assim, a gente no começo apanhou um pouco, né? A gente apanha um pouco porque primeiro mandato, né? Eu venho, não venho da raiz política, né? Sou novo na política. Então, no início de mandato, a gente foi mais devagar, aprendendo, né? Observando muita coisa, conhecendo os caminhos que a gente precisava traçar, né? E buscando, logicamente, o espaço que a gente se propôs a estar lá dentro, né? Representando a nossa comunidade. Como eu tenho esse trabalho muito focado na comunidade, onde eu venho há muitos anos já trabalhando no bairro que eu moro ali, a gente tem um trabalho aí já em torno de uns 15 anos de trabalho comunitário, né? Trabalho muito forte também dentro da igreja católica. A gente tem um conselho muito forte, né? Um conselho econômico. E, através desse trabalho, chamou a atenção para que, então, viesse me fazer o convite para que a gente ampliasse esse trabalho, trouxesse esse trabalho, então, para a comunidade toda de Sapiranga, não só para a comunidade do nosso bairro. Pela primeira vez, então, em 2011, eu acabei me filiando a um partido, até então eu não era filiado a nenhum partido. Concorri a primeira vez em 2012, pelo PDT, o mesmo partido que eu represento hoje. Na ocasião, fiquei primeiro suplente, perdi a eleição por três votos, né? Não tive a oportunidade... A sensação deve ser desesperadora. Olha, a sensação, ela permaneceu por quatro anos, aquela sensação do que que faltou, né? O que que faltou para a gente conseguir aqueles três votos a mais, né? Mas, a gente levantou a cabeça, continuou trabalhando, seguiu trabalhando da mesma maneira, né? Eu sou microempresário, tenho a minha empresa, já vai completar 29 anos de atuação, no mesmo local, ali no bairro, né? Continuei trabalhando firme junto com a minha comunidade, né? E, claro, daí comecei, então, a também pensar na preparação da campanha, então, de 2016, né? Que a gente tentaria novamente concorrer, porque as pessoas, os meus amigos, me procuraram e começaram a me induzir, a me instigar para que eu continuasse, né? Que eu tentasse de novo, pelo fato de ter faltado tão poucos votos, e também por acreditar na capacidade que a gente poderia desenvolver um bom trabalho, né? Que poderia desenvolver um bom trabalho. Então, a gente veio, né, ali os quatro anos se preparando, aí, em 2016, eu quase dobrei a minha votação, né? Quase dobrei a minha votação. Muitas pessoas se surpreenderam pela quantidade de votos que eu consegui, mas eu credencio isso muito, né? A confiança, a amizade, né? Ao desejo das pessoas de quererem mudar o perfil do eleitor, de que não fosse aquele eleitor politiqueiro, aquele eleitor que vem dos arranjos políticos, e sim um eleitor que vem da comunidade, um eleitor que vem com sentimento de família, com sentimento de igreja, sentimento de tentar fazer o correto, de fazer o bem. Então, eu credencio muito a minha eleição, né, os meus eleitores, nesse sentimento, nessa visão, né? Então, em 2016, eu consegui 905 votos, né? 905 votos, entramos, então, no dia 1º de janeiro de 2017, assumimos o mandato. E de 2017 até agora, 2019, o que o baixo, o Valmir, fez por Sapiranga? Bom, eu apresentei, nesses dois anos de mandato, nove projetos, nove projetos. Alguns, a gente não teve força suficiente para fazer com que passassem, com que fossem aprovados. Alguns a gente conseguiu aprovar, né? A gente conseguiu aprovar, e eu destaco bastante um que eu acho que é muito importante a gente falar aqui, que é o projeto de isenção do IPTU para as pessoas com doenças graves e incapacitantes, né? A gente aprovou o projeto, depois veio o veto da prefeita, né? Veio o veto da prefeita. A Câmara, como a maioria, ela é ligada à administração, acabaram aceitando o veto, né? Aceitaram o veto, acataram o veto, nós fomos derrotados, e o projeto, então, não andou. Aí, a gente voltou a conversar com a secretaria de planejamento, conseguiu conversar com a prefeita, começamos a conversar com os colegas vereadores, expandir um pouco mais a ideia do que seria o projeto, para que eles entendessem um pouco melhor, e para que a gente pudesse trazer para a nossa comunidade, trazer para o cidadão de Sapiranga, aquela pessoa que vem debilitada de uma doença grave, um câncer, uma doença que vem atrofiando as pessoas, enfim, é uma relação de mais de 20 doenças, né? Que as pessoas de baixa renda, é claro que elas têm o atendimento pelo SUS, a gente sabe, mas todas essas doenças que têm uma complexibilidade um pouco mais alta, elas são atendidas nos grandes centros de referência, no nosso caso, a grande maioria é Porto Alegre, Porto Alegre e Canoas. As pessoas, às vezes, a pessoa tem que ir para fazer um tratamento, passa por uma sessão de quimioterapia, passa uma manhã inteira em atendimento ou aguardando o atendimento no hospital, ela precisa fazer um lanche, ela sai 5 horas da manhã de casa, tem que fazer um lanche, tem que se alimentar, porque até pela própria doença, ou até mesmo nós que estamos bem, nós não vamos passar das 5 horas da manhã até 1 e meia, 2 horas da tarde, sem ter, ao menos, ter feito um lanche. Então, isso tudo gera custo também. A gente sabe que o Estado hoje, ele tem uma dificuldade muito grande também de dar continuidade, ou de dar assistência para as pessoas do tratamento em casa. Você vai na farmácia do município, a grande maioria dos medicamentos que tem um valor agregado, o município não disponibiliza. É mais aqueles medicamentos mais básicos. Aí, o que acontece? Muitas vezes, as pessoas precisam também comprar algum medicamento. E a nossa ideia com esse projeto era facilitar a vida dessas pessoas que já têm uma renda baixa, e que estão passando por uma situação muito difícil na vida. Então, o que era? A gente sabe também que não pode, o município não tem capacidade. O que é próximo com o social e com as diferenças, que muitas vezes as pessoas não têm condições de arcar. Sim, sim. É um projeto que ele visa exclusivamente as pessoas mais sofridas da nossa população, que é a renda... Tem uma renda muito baixa. Uma renda muito baixa, né? A renda baixa hoje, em valores atualizados, ela gira a renda de R$ 2.200 por família, por duas pessoas, né? Um casal, né? Então, a partir de R$ 2.200, tendo um problema de saúde mais grave na família, tanto, não precisa ser o proprietário do terreno, mas pode ser a esposa, ou até mesmo um filho que é dependente, né? Também se inclui nesse projeto, está incluído nesse projeto, também se beneficia da isenção do IPTU. Para isso, ele precisa procurar a Secretaria de Saúde, ou até mesmo pode ir direto na Prefeitura, né? Na Prefeitura, na sessão de protocolo, e protocolar o pedido, fazer o pedido da isenção do IPTU. É um pedido simples, é uma linha, se declara com baixa renda, é isso? É, é assim, ó. Um procedimento simples, e qualquer um pode fazer. Exatamente. Não precisa contratar advogado. Não, 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 não. Isso, ele é bem simples. Você basta procurar a Prefeitura, né? Vai até o setor de cadastro ali, o protocolo, se identifica como uma pessoa de baixa renda, que se enquadra no projeto de isenção do IPTU por doenças graves incapacitantes. Pode até procurar a Câmara de Vereadores, a gente está lá à disposição também para ajudar a fazer esse encaminhamento, né? E, na verdade, não tem, assim, uma burocracia tão grande no primeiro momento. É lógico que depois, para preencher esse cadastro, vão ser necessários alguns comprovantes, né? Comprovante de renda, o comprovante da doença, né? Se a pessoa já está recebendo o auxílio doença, a carta do INSS como recebendo o auxílio doença, também já prova a incapacidade da pessoa para exercer, né? O seu trabalho, também já são documentos suficientes para dar entrada e iniciar o processo, então, do pedido da isenção do IPTU. De todos esses projetos, a gente percebe que tem um diálogo direto com a comunidade, né? Isso é bastante importante, porque vocês, enquanto investidos no compromisso da vereança, imbuem vocês a essa participação popular. Como é que tu tem visto a resposta, não só dos eleitores, mas a resposta da comunidade em relação a esses projetos que tu chegasse a mesmo comentar, e também aos outros que tu vem abarcando no teu mandato? Olha, assim, primeiro, eu ainda não tenho uma grande rede social, né? A gente não tem um trabalho ainda muito grande, está ampliando bastante, né? Agora a gente está vendo que é um novo meio de comunicação, Facebook, Instagram, né? As redes sociais são hoje um canal de acesso mais rápido e de aproximação com a comunidade. Mas, assim, o pouco que eu divulguei, que as pessoas viram, e depois os próprios jornais da cidade também divulgaram, a gente teve uma procura muito grande, tive um contato muito grande de eleitores, não só eleitores, mas das pessoas que buscam esse benefício, por assim dizer, né? Que buscam esse benefício. E as pessoas entenderam, até as pessoas do meu convívio ali, que ficaram sabendo, que acompanham o meu trabalho, muitas pessoas me procuraram, me parabenizando, me incentivando a continuar, né? A fazer esse trabalho, que é o trabalho de preocupação, principalmente com as pessoas que mais precisam do poder público, né? As pessoas que mais precisam do poder público. Essa é a, vamos dizer assim, é a linha de trabalho que eu procuro fazer no meu mandato. não é aquele trabalho, assim, assistencialista. Não, não é o assistencialismo. É o trabalho sério de buscar as soluções, buscar a melhoria da qualidade de vida das pessoas que realmente precisam da assistência do poder público. Buscar uma equiparação social. Exatamente, buscar uma equiparação social. Hoje, se nós entrarmos num debate um pouco mais avançado, mais detalhado, a gente vê que as classes sociais hoje no Brasil, tu já é definido como uma classe social de baixa renda ou de uma classe alta no momento em que tu nasce. Porque o nosso país, o nosso sistema, ele não te dá muitas oportunidades. No momento em que você nasce num bairro muito pobre, numa vila de uma cidade grande, a tua expectativa de vida, ela não tem como fazer uma comparação, por exemplo, com um filho, não vou aqui citar uma profissão, mas de um empresário, vamos supor, que tem uma renda aí de 50, 60 mil por mês, 100 mil por mês. Tu já dispara muito na frente da corrida. Então, não tem como a gente fazer esse vínculo. Então, o que acontece? A gente tem que entender que, para o país poder ser um país desenvolvido, para que nós possamos atingir um nível de desenvolvimento de Europa, desses países de primeiro mundo, a gente precisa também melhorar a qualidade de vida de todos. De todos, nós não podemos só fazer um governo. Ao menos no básico, né? Que é saúde, educação e segurança. Exatamente, né, Tobias? Assim, nós podemos fazer um programa de governo, ou fazer uma gestão de governo totalmente capitalista, que é o caminho hoje, o capitalismo. Mas o capitalismo, ele não pode ser um capitalismo voltado só para as grandes elites, entendeu? Tu tem que dar oportunidade para as pessoas também crescer. Se fala no capitalismo social, no caso. O capitalismo social, exatamente. O capitalismo social, o que acontece? A gente pode entrar em vários programas de governo, né? O que é o programa de governo? É você dar qualidade de vida para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade, né? O que acontece? Às vezes, a pessoa quer trabalhar, a pessoa quer uma oportunidade, mas o meio onde ela vive não oferece isso. O meio que ela vive, ela não oferece. Aí, o que acontece? Aí, tu precisa de um programa do governo que dê oportunidade para que as pessoas que querem sair, que querem mudar, que têm vontade de ir para o mercado de trabalho, de ser um advogado, de ser um médico, de ter uma profissão, de ter uma qualificação, ela tem que ter espaço, né? Ela tem que ter espaço para poder evoluir. Porque, senão, nós vamos viver num capitalismo de exploração dos mais pobres, dos mais humildes. Os ricos, os grandes capitalistas, eles vão só explorar a mão de obra dos mais pobres. Ou seja, nós vamos ter um país onde os ricos vão ser cada vez mais ricos e os pobres, cada vez mais pobres, mais humildes, mais explorados. Então, eu acho que esse é um caminho que é muito importante a gente debater com a sociedade e a sociedade entender isso. Claro que a gente vem agora de um problema nacional que aconteceu aí, onde veio, né? A esquerda veio para o poder com uma proposta, fez um trabalho social muito bom, fez um trabalho muito bom. Infelizmente, aconteceram fatos, né? Que a gente sabe e que a gente espera que a justiça investigue todo mundo que tenha que investigar, né? Que quem desvia o dinheiro público, que pague pelos seus atos, né? A gente não defende isso aí. Agora, o que a gente tem que defender é que nós precisamos, sim, ter um capitalismo social também voltado às pessoas que precisam da assistência do poder do Estado. A gente só consegue ganhar dinheiro trabalhando. E o PDT é um partido trabalhista. Com certeza. Que defende os direitos dos trabalhadores, vem da sua história, não só do Getúlio Vargas, mas também passando para o Brizola, enfim, com outros nomes e assim por diante. Hoje, a gente sabe que foi extinto o Ministério do Trabalho. Como trabalhista, como é que tu analisa essa evolução ou involução? Olha, para mim é bem claro. É um empresário. É, para mim é bem claro. Para mim isso é bem claro. É um retrocesso. É um retrocesso que nós estamos passando no Brasil. Isso para mim é um retrocesso. Eu quero fazer um link com o fato de tu seres um empresário e saber se tu... O fato de... Inexistir agora fiscalização tão contundente quanto existia antes. vai fazer com que tu empregue mais gente, vai modificar a situação? Olha, a não existência da fiscalização, ela gera o quê? A informalidade. Então, eu para mim só vejo esse caminho. No momento em que você não tem os meios de fiscalizar, de acompanhar, só vai gerar informalidade. Esse é o... Eu acho que é o básico, é o princípio básico. Agora, eu sou empresário, micro empresário, não vou me colocar nessa... No patamar mais alto, mas assim, o que eu acabei de dizer, até como... Não vou nem dizer só como empresário, mas como ser humano. Eu acho que é importante... A roda da economia, ela precisa girar. A roda da economia, ela precisa girar. A pessoa mais humilde, a pessoa que ganha salário, salário e meio, o que ela faz? Ela não investe em poupança, ela não investe no setor imobiliário, em bolsa de valores, em nada. Sobrevive, né? Ela sobrevive. O que ela vai pegar o salário dela? Ela vai receber o salário dela? Ela vai no mercado, ela vai no mercado fazer o rancho, ela vai pagar a água e a luz dela, ela vai pagar o gás, né? Enfim, ela vai fazer o quê? A roda... Girar. Girar, entendeu? É a roda girar. Então, essa é a preocupação, porque o empresário, ele só vai ter um retorno, ele vai vender o que ele produz, no momento que tem quem consome. E aí, dialogo com a questão do crédito, né? Também. O crédito, o crédito hoje no Brasil, ele é fundamental. Ele é fundamental. Por quê? Porque nós somos um país, ainda que tem muito a se desenvolver, né? Tem muito a se desenvolver. Nós somos a grande maioria do povo brasileiro, é um povo humilde, né? É um povo humilde. E para que ele consiga construir uma melhoria de vida, é importante que ele tenha crédito. Importantíssimo que ele tenha crédito. E algumas pessoas ironizaram a proposta do nosso, então, candidato a presidente, Ciro Gomes, quando ele falou da sua proposta de tirar as pessoas do SPC, de tirar da informalidade. Nada mais era do que dar crédito. Nada mais era do que você voltar a restabelecer o crédito das pessoas. Não quer dizer que você ia pegar, ia agora... Mudar a vida da pessoa. Mudar a vida da pessoa, ou dizer assim, ó, quem está devendo, a partir de hoje, não deve mais nada. Não, não é que não deve mais nada. É de você oferecer a oportunidade da pessoa voltar de novo para o mercado de consumo. Voltar para o mercado de consumo. Eu tenho um comércio, e para que as pessoas venham até o meu comércio, comprar os meus produtos, elas precisam ter renda. Elas precisam estar com o nome delas. É limpo, não pode estar com o nome, né, em nenhum Serasa, SPC, enfim. Precisa ter a oportunidade de comprar. Se eu não consigo vender o meu produto, eu não consigo comprar do meu fornecedor. Se o meu fornecedor, que é o fabricante, ele não consegue vender o produto dele, ele vai gerar desemprego, né. É a roda da economia. Se tem quem produz, tem que ter quem consome. Se tem consumo, gera a produção, né. Então, essa é uma das regras que a gente precisa manter para que o país possa desenvolver, né. Possa se desenvolver. Agora, o Ciro Gomes, ele, no segundo turno, né, com o resultado das eleições no primeiro turno, que ele não foi, né, poder continuar concorrendo, ele foi para a Europa e tirou o time de campo. Depois, ele deu uma breve explicação, fez uma live, utilizou das redes sociais, coisa que ele fez muito bem durante a campanha também, né. Sim. Aliás, todos os candidatos, eles se utilizaram de uma forma... precípua das redes sociais. Mas, como tu analisa, como pedetista, essa postura de ele sair desse jogo, ele não querer permanecer no segundo turno aqui no Brasil para participar desse processo de eleições? Ele fugiu da raia, é isso? Não, eu não vejo isso. Eu acho até que eu concordo com a postura que ele teve, né, concordo, procurei entender um pouquinho melhor no início, né, a gente ficou meio assim, porque PDT é um partido de esquerda, sempre foi esquerda, né, sempre foi de esquerda, ajudou, na verdade, o PT a chegar ao poder, né, e aconteceram os fatos, todos que aconteceram aí, né, que o Ciro apoiou, o PDT tanto apoiou, e na hora que deveria ser apoiado, não teve o apoio, né, não teve o apoio. O Ciro, muita gente não gosta da maneira dele, da pessoa dele, mas ele é uma pessoa de caráter, uma pessoa que tem uma postura firme, que ele fala o que ele realmente pensa, né, e eu acho que foi acertada a decisão dele, porque não era o momento de nós apoiar, não era o momento de apoiar o PT, apoiar o Haddad na época, até porque ele já deu declaração sobre o Haddad, sobre a pessoa do Haddad, por mais que é uma pessoa honesta, que a gente não tenha o que falar da idoneidade dele, mas que não era o candidato certo para governar o nosso país, e se não é o candidato certo para governar o nosso país, também não é certo que a gente apoie ele, né. Então eu também até concordei um pouco com a postura do Ciro, justamente por esses fatos, e nós apoiar um partido que vinha de um processo, né, de um processo tão grande que, como estava acontecendo, né, de envolvimento tão grande de corrupção, eu acho que também não, porque eu também não fui para a rua defender a candidatura da esquerda, da maneira que o PT gostaria, talvez, que a gente tivesse ido. Eu defendi a candidatura do Ciro, que era o nosso candidato, passado, então, o segundo turno, aí eu tinha a minha opção de voto, né, a gente conversou com a família, conversou em família, a nossa família tinha uma postura, tinha uma posição de voto, e deixamos para quem queria buscar voto, que buscasse o seu eleitor, fizesse a sua campanha também. O que é ser de esquerda, na verdade? O que representa ser de esquerda hoje no Brasil? Olha, hoje se levou, através das mídias, redes sociais, a própria televisão, né, que ser de esquerda é ser comunista, é ser corrupto, enfim, tentaram, tentaram de todas as maneiras, mostrar que ser de esquerda é algo, algo imoral, algo que é errado, que, enfim, eu, o meu sentimento de esquerda, para mim, o que é ser de esquerda, é de estar defendendo a população que tanto precisa. É o que você disse de Getúlio, é o que o nosso Leonel Brizola fez, é o que o PDT fez pelo povo brasileiro, porque a CLT começou com o trabalho do PDT, começou no trabalhismo, o PDT sempre defendeu os direitos, tanto direitos humanos, direito do trabalhador, direito dos oprimidos, enfim, a esquerda, ela tem que estar do lado da população, da população que precisa, que precisa que o governo tenha olhos, também para a baixa renda, para as pessoas mais humildes, que a gente precisa inserir o Brasil como um todo, esse é a esquerda. Não é um pensamento comunista, não, não é um pensamento comunista, é o pensamento de que tu só desenvolve o país, dando oportunidade para todos. Se você não der oportunidade para todos, o nosso país não vai desenvolver, não vai ter o desenvolvimento. Então, eu prefiro ser de esquerda, e continuo sendo de esquerda, e defendo o PDT, defendo o PDT, e o nosso partido demonstrou já, em todo esse período de investigação que teve, que o nosso partido, na sua, não vou dizer na totalidade, mas na grande maioria, foi um partido que esteve fora da Lava Jato, não teve envolvimento na Lava Jato, porque são pessoas que, creio eu, que entenderam o sentimento do trabalhismo, das ideias de Getúlio, das ideias do último, do Leonel Brizola, nós tivemos, para te entender, talvez, e eu sei que você sabe dessa informação, mas nós tivemos, o Leonel Brizola, foi reconhecido pela ONU, teve um prêmio, foi premiado pela ONU, mesmo pós-mortem, pelo excelente, pelo relevante trabalho, pela educação do povo brasileiro, por quê? Porque tu só produz um país, com educação, saúde e trabalho, senão tu não vai a lugar nenhum, entendeu? O PDT foi, o partido que criou o maior, o maior programa educacional do país, essa é a verdade, só que as pessoas não falam disso, nós fomos para a televisão, com pouco tempo, e com ataque, sobre a esquerda, mas não para debater, o que é a esquerda, e o que é a proposta do PDT, o que é a proposta, porque nós fomos debater, o que era a corrupção, se quem era corrupto, quem não era, o ataque. Se perdeu, na verdade, nesse período também, se perdeu o grande propósito, de discutir questões positivas, hoje só se discute, o que é o óbvio, que o político, ele não pode ser corrupto, não pode ser, enfim, mais um, aquém da lei, as quais, ele também, muitas vezes, produz. Baixo, quero agradecer demais, a tua presença aqui, a gente está terminando, no nosso tempo, passa rápido, quando vê, mas fica sempre o convite, para tu participares aqui com a gente, e trazeres também, as novidades do teu mandato, e as tuas percepções, nesse nosso programa, Conexão Política, quero agradecer demais, a tua presença. Eu agradeço a oportunidade, Tobias, com certeza, estarei à disposição, espero retornar, outras vezes, a Conexão Política, quero rapidinho destacar, a gente tem um trabalho, muito grande, que não deu tempo, da gente falar, que eu tenho um trabalho, muito grande, que eu venho realizando, já nesses dois anos, sobre as melhorias, na RS-239, já foi considerada, a segunda rodovia, mais perigosa, do nosso estado, oportunidade, em outra oportunidade, quero vir aqui, falar um pouquinho, sobre esse assunto, mas quero agradecer, oportunidade de ter vindo até aqui, e agradecer, aos nossos ouvintes, e deixar a mensagem, para eles, que, para nós, construir o nosso país, construir o nosso município, nós não precisamos esperar, só dos nossos políticos, dos nossos representantes, a mudança, o trabalho, começa por cada um de nós, começa por cada um de nós, nós temos que fazer a diferença, nós não podemos esperar, que os políticos, sejam honestos, se nós procuramos, os políticos, para que eles façam, alguma coisa errada, para que eles furem, a fila, da cirurgia, eleitiva no município, da fila da creche, do asfalto na rua, enfim, nós temos que ter, o exemplo, de cada um de nós, nós podemos fazer, o trabalho, de representatividade, do nosso eleitor, das nossas demandas, daquilo que a população, está precisando, mas nós temos que entender, que a corrupção, ela começa, desde aqui de baixo, por um gesto, pequeno que seja, mas que ela tem que ser, de uma maneira, organizada, de uma maneira, correta, respeitando, o direito, de cada um, e é assim, que a gente constrói, algo melhor, para o nosso futuro.